Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro. Entra no ar a TV.Jus. Veja os destaques desta edição. Tribunal de Justiça recebe escritura de terreno doado por empresário. No local será construído a nova sede do Fórum da Comarca de Vácia Grande. A população possa ser melhor atendida. Servidores se preparam para começar a atuar efetivamente no núcleo de solução de conflitos. Inicialmente a ideia é que eles trabalhem em processo de menor complexidade. Magistrados participam de curso de capacitação sobre direito ambiental. Tudo isso é sanitario, é o que nós vivenciamos dia a dia aqui no nosso estado. Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe escritura de terreno doado por empresário, onde será construída a nova sede do Fórum da Comarca de Vácia Grande. Com a obra, diversos órgãos ligados ao poder judiciário vão se concentrar no mesmo local, formando um complexo judiciário. As escrituras dos terrenos foram entregues em uma solenidade no Fórum de Vácia Grande. Judiciário Estadual, Ministério Público, Defensoria Pública e OAB de Vácia Grande devem se concentrar em um só local. O novo parque judiciário será instalado a 7 quilômetros do centro da cidade, na localidade de Chapéu do Sol. A concentração dos órgãos judiciários em um único local facilita o trabalho de todos. É muito mais fácil, muito melhor para a sociedade que fique Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, todos próximos de um terreno que foi cedido às instituições para a construção de novas sedes. As escrituras foram entregues pelo proprietário da incorporadora que doou os terrenos. De acordo com ele, o local receberá diversos outros órgãos e deve ser um grande centro da cidade. Hoje que você sair do centro de Vácia Grande e para o centro de Cuiabá, você levar uma hora. E se nós começar a pensar em formar uma área com avenida ampla, com local para estacionamento, eu acho que tudo vai ajudar, tanto Vácia Grande como Cuiabá. Todos os órgãos que receberam os terrenos terão o prazo de até 3 anos para construir suas sedes. Com a estruturação do local, o atendimento à população será facilitado. Quando todos os órgãos funcionam num só espaço, num só local, quem ganha é a população, principalmente a população carente, que usa o transporte público. E ali, nesse complexo, vai encontrar o Poder Judiciário, o Ministério Público, o AB, a Defensoria Pública. Então nós estamos, na verdade, muito felizes com a doação desse imóvel. E já estamos envidando esforços para alocar recursos no orçamento que será executado o ano que vem, para a gente construir o prédio da Defensoria. O presidente da OAB, Mato Grosso, elogiou a iniciativa da Diretoria do Tribunal de Justiça em planejar o Judiciário para o futuro. É um momento importante em que se está pensando no Judiciário de Mato Grosso para 30, 40 anos, isso que é importante. Projetos a longo prazo, planejamento estratégico. Então nós temos que realmente reconhecer esse esforço da nova diretoria do Tribunal. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, destacou que a nova estrutura auxiliará o Judiciário a oferecer um serviço com mais qualidade à população. Pretendemos fazer um novo fórum e este passo, recebimento da escritura, com cláusula expressa de resultatividade, se não for contido em três anos. Nós pretendemos fazer o quanto antes para que a população possa ser melhor atendida. O Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Poder Judiciário de Mato Grosso está em fase de estruturação regimental e preparação do grupo. A atuação dos servidores já tem data para começar. Atualmente o Núcleo tem cinco servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e três assessores desenvolvendo projetos e ações, além da presidente e desembargadora Clarice Claudino da Silva e do juiz coordenador, Ildebrando da Costa Marques. Entre os principais feitos estão a formulação do regimento interno e o aprimoramento dos conciliadores e mediadores. Quatro dos 25 servidores que participaram do curso de técnicas em mediação e conciliação participaram de uma reunião. Foi passado para nós aqui um formulário com questões padrões tiradas da resolução 125 e então essa supervisão tem o objetivo de padronizar e de aprimorar o trabalho dos mediadores nesse primeiro momento. As partes que têm processos em andamento na Justiça e não realizaram requerimento pela sessão de conciliação via portal do Poder Judiciário ainda têm chance de terem seus processos submetidos à conciliação. A parte pode fazer o pedido por meio do seu advogado, peticionar para o juiz, pedindo para que o juiz inclua o seu processo na Semana Nacional de Conciliação. Mas aí vai depender se o juiz tem essa pauta, se vai ser possível, aí vai ficar a critério do juiz mesmo. Além dos processos já agendados, o núcleo informou que tem cerca de 2 mil sessões marcadas de processos que envolverão os 500 maiores devedores da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Eles serão encaminhados à conciliação durante evento nacional. A intenção é que o grupo de 25 novos conciliadores e mediadores inicie a atuação no máximo em duas semanas, antes da Semana Nacional de Conciliação, marcada para ocorrer entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. Inicialmente a ideia é que eles trabalhem em processo de menor complexidade, buscaremos esse processo junto aos juizados especiais, aí numa segunda fase nós levaremos esses mediadores e conciliadores para sessões nas varas de família e de feitos gerais. O direito ambiental foi tema de discussão em um curso de capacitação direcionado aos magistrados de Mato Grosso. Assuntos importantes foram debatidos, entre eles a política nacional do meio ambiente. Aspectos polêmicos do direito ambiental estão em discussão no curso de capacitação que está sendo realizada na Escola dos Magistrados. 45 juízes da capital e do interior do estado estão sendo capacitados em direito ambiental. Uma área do direito que exige do magistrado muito conhecimento técnico. O direito ambiental, costumo dizer, é um direito muito conflituoso. Sempre que há uma judicialização de uma questão ambiental, existe de outro lado um direito fundamental que também merece proteção. Então, por exemplo, o desalojamento de pessoas que ocupam uma determinada área protegida. De um lado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. De outro, a necessidade de se dar moradia e dignidade a essas pessoas. Então, são conflitos que permeiam as decisões judiciais e que só podem ser tomadas realmente com muita razoabilidade, proporcionalidade. E um espaço como esse é fundamental para isso. Na capacitação, os magistrados também estão discutindo a política nacional do meio ambiente e seus principais instrumentos, como o estudo de impacto ambiental e o licenciamento ambiental, conhecimentos indispensáveis para qualquer magistrado. E é o que a gente está buscando aqui. É melhorar os nossos conhecimentos, fazer intercâmbio de atividades, de peculiaridades, discussões, inclusive sobre princípios constitucionais que estão sendo alterados, entendimentos diariamente, debatendo questão de áreas consolidadas, direito adquirido. Tudo isso é sanitario. É o que nós vivenciamos dia a dia aqui no nosso estado. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri